O Partido dos Trabalhadores é também o Partido das Trabalhadoras. No PT, mulheres sempre foram a essência do partido. Quando foi fundado, em 1980, já tinha em sua base o combate à desigualdade de gênero. Isso só foi se comprovando com o passar do tempo. Em 1991, aprovou a cota de 30% para mulheres em sua direção e foi o primeiro a ter paridade de gênero neste cargo. Tudo isso antes mesmo de virar lei. A primeira presidenta do Brasil é petista, Dilma Rousseff. A primeira senadora negra do país também é petista, Benedita da Silva. Também é do PT a primeira candidatura lésbica assumida. Virgínia Figueiredo se candidatou a um cargo eletivo no Rio de Janeiro em 1996. Em 2020, o PT ampliou o número de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas eleitas. Em 2016, eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 80% na eleição de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Tchau. 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 Tchau.